Oi, eu sou o Pinto Maia e no vídeo de hoje estou mais uma vez aqui para ganhar do meu pai. Oi. E o desafio de hoje é colorido com três cores de versão figurinhas da Copa do Mundo. Estou aqui com uma foto da figurinha do Neymar e do Cristiano Ronaldo. E a gente vai ter que pintar as duas com três cores. Eu vou tapar o olho dele, ele vai sortear três canetinhas. Ele vai tapar meu olho e eu sortear três. E aí vamos ver que lambança vai dar, né? É, e esse vídeo é em parceria com a Lannis, minha amigona do canal Lannis Kids. Então você vai lá e assiste esse vídeo que ela também está fazendo. E vamos ter uma enquete no Instagram, no meu Instagram, pedromaia.insta. Se você não me segue, vai lá me seguir. E vamos ter uma enquete em qual foi o melhor desenho, Lannis ou Pedro Maia. Então, bora para o vídeo. Mas antes, eu gostaria de avisar que esse vídeo é patrocinado pelo Lombo Fútbol, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E ele é de graça para Android e iOS. Link na descrição do vídeo. Então, bora lá. Quem vai sortear primeiro? Eu ou você? Para ou impa? 2, 3 e já. 3 deu impa. Você ganhou. Vamos lá. Pode sortear. Está enxergando alguma coisa? Só os seus dedos. Tá bom. Boa cor, boa cor. Maravilhosa cor. Muito bom. Não olha, não olha. Eu tenho impa. Não olha. Não olha. Ele escolheu essas cores aqui. Quer trocar alguma cor? Quero. Tá bom. Qual você quer trocar? Quer trocar essa aqui? Não. Quer trocar essa aqui? Quero. Tá bom. Então pega outra aí. Ok. Está pronto? Sim. Então é minha vez. Olha as cores que você escolheu. Opa, esse cor de pele já está bom ou eu peguei? Você pegou agora. Foi? Boa. Esse deu bem. Mas dá para fazer a cor da pele. Bom, minha vez, né? É. Posso escolher? Posso escolher? Pode. Peguei uma. Ó, a cor maravilhosa que ele escolheu. Peguei duas. Nossa, e a cor maravilhosa que ele escolheu. Eu não gostei desse tom de voz. E essa aqui? E a melhor cor que ele pegou até agora. Posso trocar, né? Pode. Vou escolher essa aqui que você falou. Uma voz assim meio estranha. Pronto. Pegou uma cor melhor ainda. Pronto. Galera, como o lápis que eu peguei não tem ponta. Só tem um cotoquinho. A produção pegou um lápis aqui, ó. Com pontinha para eu pintar. E agora, vamos lá, pai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 3. E... Valendo. Ó, não tem amarelo? É, laranja. Está ficando legal, meu irmão. Uma boa cor. Só que aí como é que vai ser a cor da pele? Eu podia ter usado isso aqui para a cor da pele, ó. Já me dei mal. Como é que vai ser a cor da pele, dona Neymar? Vai ser... Rosa! Rosa! Pinta também, pai. Uma cor rosinha. A gente podia fazer uma coisa também, né? Uma coisa. Quem acabasse primeiro também, né? Leve em consideração, pessoal, quem acabar primeiro. Não, não, não. Não tem essa. É. Porque assim... Não tem essa. Lá no Instagram, vocês vão dizer qual ficou mais bonito. Se o da Alannes ou do Pedro Maia. Mas aqui nos comentários, vocês podem dizer também uma outra coisa. Se ficou melhor o do papai aqui, pai Maia, ou o dele. Hashtag pai Maia. Hashtag Pedro Maia. Aquelas duas hashtags de sempre, né, pessoal? que você tem dos desafios eu versus meu pai. Olha só, galera. Como é que tá a camisa aqui da seleção? Deixa eu ver. Ah, eu tô parecida. Ah, dá uma enganada, não é? Ah, eu tô amarela. Não dá enganada. Tô fazendo a reserva, ó. Reserva. Assim, os detalhes de vermelho fui eu que fui. Mas eu tô fazendo a reserva. Aqui, galera. Não, Neymar, a carinha dele, como é que tá ficando. Parecida com o do Thanos, né? Não, nada a ver, irmão. Vamos ver se ele faz alguma coisa igual o Thanos na Copa, né? Desintegrar todos os jogadores que deram falta nele. Desintegrar o goleiro na hora de chutar e fazer o gol, entendeu? Aí atravessa o goleiro assim. Mas só de brincadeirinha. O goleiro depois volta. Daí pro Neymar, uma grande área. Mano a mano, perna esquerda, fez o corte, invadiu o Atida. Neymar, goleiro, do Brasil. Neymar. Então, olha lá, galera. Esse é o Neymar do hashtag Pai Maia. E esse é o Neymar do hashtag Pedro Maia. O meu tá com a camisa titular? O meu tá com a camisa na reserva. Bota aqui embaixo. Qual dos dois sai o melhor? Pelo menos o meu tem pele normal. Olá. Não pode... Tá vendo alguma coisa? Só a sua mão. Então vai lá, soltei a primeira cor. Muito bom. Próximo. Excelente. Ó, mandou bem. Essa última, então. Quer trocar algum? Quero. Qual, a última? É... Não! Produção! Fica quieta, produção. Eu quero trocar isso aqui. Então vai, troca. Tá bom. Ok, vamos lá. Fui muito bem nessa. Ó, a gente trocou de novo ali o vermelho por esse. Vermelho, que não tem. Vou tocar mais ponta. E é minha vez de sortear. Posso sortear? Pode. Eita, velho. Lá vai. Primeira cor. Aê! Segunda cor. E agora? Vai ser um Portugal bonito com essa cor? Hein? Vai. Ó, não confiei. Mostra exercício meu direito de troca. Pode. Vou trocar essa. E vou pegar essa. Tá, essa foi boa, de verdade. Então pronto, valendo. Meu Deus do céu. Qual era a cor que eu tinha pego? Eu tinha pego hoje. Meu Deus do céu. Esse Portugal vai ficar lindo. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Vai ficar igual o seu Neymar. Qual é o meu Neymar? Meu Neymar. Mandou bem, meu Neymar. Cristiano vai dar de like nesse vídeo. Ó, meu Neymar aqui, galera. Ficou bom. Ó. Neymartanos. Neymaranos. Não, nada a ver, irmão. Então, vou pintar com rosa aqui, que parece vermelho, né? Não sei. É o que eu tenho mais próximo de vermelho. Vamos fazer de conta que é vermelho. Eu só tô achando que eu fui o melhor nessa aqui, hein? Peguei as melhores cores. Não, foi não. Não foi não. E você com rosa? Aqui a camisa desbotada. A camisa. O cara joga muito, entendeu? Aí a camisa dele desgastou. Olha que maravilha tá ficando. Pele amarela? Ele tá passando mal porque jogou muito. Tô com medo de ir nele. Acabei. O que acaba primeiro? Acabar primeiro não conta. Dois mil anos depois. E aí, acabou? Aham. Não, pera. Brincando, já tinha acabado. Ah! Então vamos ver quem ganhou. Esse super Cristiano Ronaldo. Oi, Cristiano Ronaldo. Ah, tá bom. O teu foi mais bonito. E o seu nome é Johnson. Não meia. Então, galera. É isso. Vamos lá. Vamos lá ver assistir no canal da Alannis. É. Como é que ficou dela. E depois vamos lá no Instagram. Pra ver quem foi o melhor. É isso aí. Bota o endereço aí do Instagram. É. Tá aqui, ó. Então, pronto. É só entrar lá na Alannis. Depois no Instagram. E aqui vai aproveitar e dar a vitória pra mim aqui nos comentários. Tchau, tchau.